Se algo aqui já sabe que o imaginal sensorial condicionado, né, ele é falso, que ele age na nossa vida, o tempo todo, na nossa cabeça, a gente sabe que ele é falso, a gente consegue ver isso, e a gente não consegue viver a vida como ela é, sabendo que ela não é o imaginal, que ela não reconhece isso, a vida é totalmente impessoal. Mesmo sabendo disso, por que a gente não consegue viver a vida da forma como ela é, sem a interferência desse imaginal sensorial condicionado, que fica o tempo todo interferindo em cada ação que a gente faz. Às vezes a gente acha que ele deu uma sumida, mas bastou pisar no pé, ele aparece na hora. Parece que ele fica escondido, camuflado, só esperando oportunidade para agir. Por que que a gente não é possível viver essa vida tão natural, tão simples, sem a interferência dele, já que a gente não é ele? Por que que é tão difícil a gente viver dentro dessa simplicidade, sem essa interferência do imaginal, mesmo sabendo que o imaginal é o falso, e a gente não consegue sair dessa armadilha? Essa sua pergunta reporta o seguinte, que me passou à mente, quando você me pergunta, por que que a gente tendo o conceito já, tendo a ideia, tendo esse verbo, de que nós não somos isso, que nós não somos essa mente adquirida, que nós não somos as imagens, que nós não somos as projeções, que não somos as memórias, que não somos esses impulsos emotivos reativos, há esse conceito já. E além do conceito, já está sendo experienciado que a gente não é isso, porque a gente não pode ser o que está sendo observado. No entanto, nós só saímos da pessoalidade, nós só saímos da identificação com aquela pessoalidade mecânica, automática, que você nem tem consciência de que você está dentro dessa pessoalidade, emotiva, reativa, separatista, você não sabe de nada disso, numa primeira fase. Aí você recebe esses conceitos, você recebe essa informação, você começa a desenvolver o quê? Você sai da pessoalidade e vai para uma pessoalidade em um nível diferente, que é essa pessoalidade que agora observa a si mesma. Mas ainda é a pessoalidade. Então, se a gente pegar lá nos arquétipos do cristianismo, eu levo para essa frase aqui, agora eu vejo em parte, mas ainda não vejo face a face. Uma outra frase ainda dos cristãos. No início, era o verbo. No início, isso é um conceito, o verbo é um conceito. Tudo isso é uma informação, é um verbo, é uma palavra. Essa palavra nos informa e essa informação começa a desformar aquilo que antes a gente não tinha informação. Mas ainda estamos dentro dessa estrutura. E essa estrutura por si mesma, ela não consegue transcender. Então, na frase. No princípio era o verbo. Depois é que virou carne e habitou entre nós. Ou seja, só quando isso por si só se manifestar, que não é fruto de cálculo, não é fruto de conceito, não é fruto de ideia, não é fruto de esforço, não é fruto da vontade pessoal. Veja que tudo isso é do pessoal. Esforço, vontade, conceito, ideia, o querer, o vir a ser. Tudo isso está dentro da dimensão desse observador, não é nem da pessoa, porque a pessoa não está interessada com a não pessoa. A pessoa só está interessada com aquilo que alimenta a pessoa. Só que nesse momento que nós estamos vivendo, nós não queremos mais alimentar a pessoa. Mas veja, é a própria pessoa que agora não quer mais alimentar a pessoa. Só mudou a qualidade de desejo. Ainda está no desejo. Se antes era o desejo das coisas da pessoalidade, agora essa pessoalidade não quer mais a pessoalidade. Mas ela não tem como pôr fim a si mesma. Então o que acontece? Ela vai ficar com os cálculos autocentrados de como pôr fim a própria pessoalidade. Dentro desses cálculos, a pessoalidade de vez em quando vem e fala assim, já que você não consegue, se mata. Que é o jeito que ela quer pôr fim a própria pessoalidade. Mas já tem um observador aqui que fala assim, não, essa ideia da pessoalidade é ilógica. Como é ilógico voltar nas coisas da pessoalidade lá de trás. Então a pessoalidade agora, como antes ela podia olhar para as coisas que estão no externo, ficava fácil de ela correr atrás dessas coisas no externo. Era muito viável buscar as coisas no externo. Nas coisas objetivas. Agora, como que ela pode buscar no subjetivo? Ela não consegue. E ela vai ficar dentro dos cálculos dela, buscando um jeito de objetivar essa subjetividade. E ela não vai conseguir. Então, o que eu sinto aqui? O que eu sinto? E além do que eu sinto, é em cima das vivências que ocorreram no passado, das três experiências religiosas. Esquece a palavra experiência religiosa. Das três experiências de não-pessoa, vamos colocar assim. Em que não havia pessoalidade nenhuma ali. Em que houve a manifestação da transpessoalidade. Ocorreu em momentos, os dois primeiros, de profundo conflito. E a terceira foi num momento que não havia conflito nenhum e que não havia nenhuma vontade de vir a ser. Nada. Eu não estava preocupado com nada a meu respeito. Eu estava simplesmente indo buscar um exame da minha neta. E ali, pum, aconteceu. Então, assim, se a gente parar para analisar, foram em momentos em que essa pessoalidade estava rendida. Ela não estava na potência. Ela não estava querendo exercer potência. Ela não estava querendo exercer poder. Ela não estava querendo exercer vontade própria. Ela não estava exercendo nenhum cálculo autocentrado. Então, eu sinto que é só quando tem a rendição total, e essa rendição total também não vai poder ser fruto de cálculo nem de esforço. Ah, agora vou me render para... Não. Só quando esgotar totalmente todas as possibilidades inventadas pelo imaginal, que é a própria pessoa, talvez se manifeste essa impessoalidade, essa transpessoalidade. Não. 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 Obrigado.